E aqui nós estamos na Europa, então sempre teve homens nesse tipo de coleção de coletivos Então, eles eram invisíveis, eles eram de muito conhecimento, e hoje em dia nós sabemos que é muito importante para a área da agroalimentação Então, em 2010, nós começamos um projeto focado em mulheres, fazendeiras, que precisam de apoio na mulher Então, isso é o que eu estou fazendo Como eu vim da educação agronômica A maior parte do trabalho Para valorizar e tornar visível todo esse trabalho Também a participação nos problemas ecológicos Por exemplo, cuidados do solo E é isso que eu tenho feito nos últimos minutos Muito obrigada, Cristina Agora, Emmett Qual o trabalho que você vem desenvolvendo? Você está mutada Eu vim da família Tradicional Sustentável Até os 14 anos Eu vivi da família Na minha vila Estou crescendo Eu vivi da família Eu vivi da família Estam no meu lugar Também Eu sempre vi muito conectado com minha cidade Eu tenho conexão com a comunidade, com as pessoas. Eu estou interessada, na verdade, na igualdade de gêneros. Eu estudei, na verdade, isso em Austrália. Na Austrália, na Austrália, eu estou vivendo agora. Por causa da cultura, essa questão é muito complicada. Isso não é curta, especialmente em áreas rurais. Em espaços públicos, eles são muito miseráveis. Em ambientes públicos, eu sou um bem-vindo, eu acho. Então, eu vim de uma cultura, das áreas rurais. Sempre empenjada a ser a primeira a falar. Menos orientação. Na verdade, esse slide não é o primeiro. Na verdade, esse slide não é o primeiro. O primeiro é sobre a família. Fazendo a fazenda juntos. Essa. Mais um. Não é essa também. Eles estão fazendo o tradicional. Eu posso continuar. Ok, eu posso continuar. Eu peguei alguns nomes. Eu tenho estudado gênero e desenvolvimento. Gênero é... De gênero e desenvolvimento. A construção social, nesse contexto, é muito importante. A construção social, nesse contexto, é muito importante. Essa construção, essa construção para as mulheres, nós temos que lidar com muito patriarcalismo. Na Turquia, especialmente em regiões rurais. Também para expressar as suas ideias. Cerca de 70% da Turquia agora é urbana. As regras metropolitanas também estão crescendo. A maior parte das migrações. Mas eles também, as pessoas querem continuar com o passado, com suas vilas e suas... Então, nos últimos 20 anos, esse movimento está acontecendo. Então, as pessoas estão indo para as grandes igrejas. Mas muitos estão mantendo contato com as suas cidades de origem. Estão preservando comida, água. Os grandes igrejas estão chegando do Canadá, da África. Agora, as políticas neoliberais, nós dependemos dos outros países. Emet, eu gostaria de agradecer mais. Eu gostaria de agradecer mais. Ok. Emet, mas eu preciso pedir para essa primeira pergunta, porque nós temos muito pouco tempo. Eu desculpe. Ok. Ok, eu posso... ...muito, então. ... although some conscious small ecological small family farms are appearing in recent years, neoliberal politics of capitalism grow or die, disarming traditional small farmers. And most of them are already disappeared, except the urban organization and other factors express this of petrochemical based necessities in mainstream farming uh women's disposition of the empowerment is the main issue for turkeyia in urban and rural areas that's all for the first question thank you thank you um isa now please if you could share with us isa se você quer compartilhar com a gente por favor eu acho que você seu microfone ainda está desligado isa e obrigada bom vou falar muito rapidamente é já fui apresentada e o que tem a ver com o trabalho com essa construção nos últimos anos as companheiros já comentaram muitas coisas mas as questões ecológicas não são igualitárias parece que é a questão da agroecologia é uma só mas nós precisamos trabalhar no coletivo e parece que nós todos já resolvemos várias coisas a nossa própria organização e e nossos centros agroecológicos têm os mesmos direitos mas mas eu acho que o que eu tento fazer é mais um trabalho com mulheres e que buscam uma maneira de 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 serem mais é igualitária é igualitária e o que elas estão é quando 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 nós somos tratadas de uma maneira injusta com muitas violências e e sofrendo essas desigualdades acontece é eu venho de uma família é campesina do campo aí tem uma foto com os meus avós a minha e nós estamos nos articulando sempre com outras famílias com outras pessoas a fim de trabalhar para que todas nós tenhamos uma uma função e possamos incorporar essas tarefas como uma dimensão agroecológica e o que nós queremos é que haja igualdade nas tarefas no trabalho que nós fazemos e o trabalho no nível coletivo é isso mas é isso que eu tento focar no meu trabalho um trabalho mais igualitário eu gostaria de passar a palavra para Laura por favor Laura Laura pode falar por favor como que o seu trabalho está relacionado à agricultura no Egito e também o trabalho da cidade eu não venho de uma família rural mas a 45 minutos de Cairo existe existem áreas tradicionais rurais e o nível de pobreza é muito alto apesar da quantidade de turistas que estão no país nos últimos dez anos se trabalha um modelo no qual as comunidades rurais estão incorporando a agroecologia as ações de agroecologia e o que a gente destaca que nós somos um patrimônio tradicional com mulheres aqui nessa foto é possível que se veja o que nós estamos implementando e como e como a comida saudável de forma feita de forma sustentável diz respeito a essas mulheres e para poder implementar isso e como podemos fazer para ajudar a essas mulheres a produzir uma alimentação saudável é o que o que nos importa as gerações mais jovens não estão muito ligadas na no alimento tradicional do interior então a gente faz o que é possível fazer dentro do possível dentro das diferenças nosso objetivo é destacar em importância da alimentação tradicional e também da comida saudável nós nós também destacamos quando a produção é pequena e aí por isso nós fizemos um projeto com o objetivo de co-criar e compartilhar conhecimentos e isso é feito com mulheres que que tinham acesso a um conhecimento superior e a ajudar com relação a educação superior para que se pudesse difundir esse trabalho por meio de uma ONG de envolver de envolver o objetivo é envolver as mulheres para que essas mulheres agricultoras para que elas possam se envolver nesse trabalho para que possam aprender sobre isso e por isso nós trabalhamos em três aldeias diferentes com elas fazendo os seus pratos tradicionais conhecendo a culinária de cada um desses lugares a culinária que vem dos seus avós através da educação que é mostrada nos vídeos pode não ser essencial mas com os vídeos nós conseguimos mostrar nós mostramos como essas receitas tradicionais elas são divulgadas para concluir a produção desses vídeos tem sido muito importante para difundir esses conhecimentos das aldeias muito obrigada eu vou pedir por favor a todos vocês que expliquem que falem um pouco mais devagar por causa dos intérpretes obrigada agora começando com Cristina o que você está desenvolvendo Cristina por favor vão falando em desafios eu vou dizer que desculpe a interpretação não está ouvindo bem nós gostaríamos de compartilhar qual é a nossa visão e qual é a nossa visão nós gostaríamos de compartilhar qual é a nossa visão nós temos um projeto que nós estamos tentando nós estamos tentando saber o que elas veem no futuro porque o objetivo é dar visibilidade a essas mulheres é falar na frente de todo mundo primeiro nós queremos torná-las visíveis mas elas sequer reconhecem que não são visíveis isso também é muito difícil para que a gente possa implementar o tempo que nós temos para implementar esse projeto o projeto normalmente nós temos dois, três anos para implementar e nós precisamos que elas tenham se sintam seguras se sintam bem para falar desse trabalho eu acho que essa é a maior dificuldade o maior desafio que nós temos bom, a hora do dia também para fazer isso faz diferença uma das coisas que nós estamos tentando fazer com essas mulheres é por exemplo, elas gostariam muito de voltar a ser como era antes nos tempos de antigamente e ter alguma hora que elas pudessem estar juntas elas vivem muito longe uma das outras e para elas ir de um lugar para outro é difícil elas precisam encontrar é é muito difícil que a gente consiga juntá-las todas na mesma hora no mesmo lugar tem questões com as crianças com a casa eu me lembro desses dois casos nesse momento muito obrigada Cristina realmente é um desafio muito grande agora Emmett você pode vagarosamente explicar os desafios que você enfrenta e que você possa dar tempo aos intérpretes para traduzir por favor seu microfone está desligado os desafios que eu tenho encontrado nos últimos anos é que os mineiros vêm ocupando as terras agrícolas e eles precisam proteger as áreas que eles plantam recentemente no primeiro round você já viu o quadro é conforme já mostramos um dos grupos está lutando contra os militares um dos grupos está lutando contra os militares porque cedo pela manhã eles apareceram para ocupar a terra e como eles são apicultores e uma das áreas mais importantes também é a plantação de nozes eles não queriam que houvesse nenhuma companhia de mineração naquela área e essa resistência já vem acontecendo há quase dois anos esse é um grande desafio que temos eles colocam o aviso a faixa avisando vocês não podem ocupar as terras dos nossos avós essas são críticas muito muito sérias que são mensagens que são enviadas para eles porque as terras dos nossos avós essas são as nossas terras dos nossos ancestrais atividades físicas ou mentais ou mentais ano após ano as mensagens são tão importantes na Turquia eu estou levantando essas questões e fazendo essas críticas que sem as políticas para as mulheres não se vê muito como que isso pode ser feito nem num futuro próximo não apenas isso vamos ouvir a Isa 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 fala de espaço por favor Fai de Javaga por favor o intento bueno, graças eu bueno, diria que para mim há como dois retos principais não não o entender que significa construir desde nossas diversidades o entender que a diversidade supone entender cada qual e entender de onde vem as demais. Cada qual e entender que agora mesmo o que estamos contando aqui é parte de realidades muito distintas, não? São coisas muito distintas que nós estamos fazendo aqui. Eu sou uma mulher branca europeia que, bueno, tenho a sorte de ter formação e, bom, vivo no meio rural, mas dentro da minha situação, acho que estou em uma situação privilegiada com respeito a outras. Estou em uma situação privilegiada, na verdade, e ver como trabalha com as pessoas na mesma situação. E tentar equilibrar as coisas é um reto, porque muitas vezes é um direito, na verdade. Somos mulheres e partimos todas do mesmo lugar. E não é bem assim, não é assim. Somos muito diferentes, na verdade. Essa é uma parte. de trabalho com os projetos agroecológicos e a construção agroecológica, bueno... Sobre a parte que eu acho que agora nós trabalhamos bastante com o nosso território. Não sei se isto tem a interpretação de não falar só de viabilidade, se não... Não existe uma interpretação para isso. É viabilidade. Não só a viabilidade monetária, que é a que normalmente se põe em cima da mesa, você coloca a geração de cima da mesa. Você tem que ter três patas, não é? Desde uma perspectiva... Com três partes. É muito... que dêem vida digna, que se visível. Visíveis, nós temos que ser visíveis nos projetos agroecológicos em si. que o sistema nos invisibiliza a solução como projetos agroecológicos e dentro dos projetos agroecológicos como mulheres, que vive os projetos agroecológicos e atrasados por diferentes circunstâncias. E atrasados por diferentes circunstâncias. Então, o tema da visibilidade é outra parte importante. Também tem a parte de... que são vivíveis nossos projetos. do dinheiro, mas que nos coadram as contas do descanso, as contas do tempo, as contas do cuidado... que a vida digna não é só os recursos monetários, mas também o balanço vital. E esse é um grande reto, por menos... É um reto que nós vemos muito nas mulheres nos projetos agroecológicos, não? Porque, às vezes... Não tem problemas na área da agroecologia. Que sejam viáveis pela parte monetária, mas a maioria não pode se sentir. Então, eu acho que são perspectivas que para nós, algumas, são um reto dentro de nossos projetos. Não, mas... E é apenas isso. Então, Laura, e para você, os desafios do trabalho que você... Então, para você, quais são os desafios? Poderia nos dizer, por favor? Sim, então... Nós estamos principalmente trabalhando em vilares rurais, mas estamos trabalhando bastante com mulheres que nós fomos empregadas, mas seja de trabalho, elas saiam de casa, trabalham, trabalhem. se nós tivéssemos todo o dinheiro e recursos, nós poderíamos fazer muito mais. Poderíamos mandar para outras outras cidades, mas, obviamente, às vezes a gente não tem sentido de exporte. para que elas entendam, para que elas entendam, para que elas entendam, para o objetivo de treinamento do que se trata em agricultura. para fazer, por exemplo, essas receitas. Então, por exemplo, esses vídeos de receita abriram também, continuamente, para fazer treinamentos para essas mulheres. Então, talvez, as pessoas não pensariam muito, mas elas podem aprender, por exemplo, a maneira de fazer vídeos e esse tipo de conteúdo. Por exemplo, essa é eu e a minha colega fazendo esse trabalho de voiceover. nós estamos indo para trás com elas. É muito difícil fazer vídeos de qualidade para treinamento. Tudo isso é relevante, desde o script. para pessoas para filmar, para filmar. E algumas pessoas que têm uma... às vezes, não querem aparecer. Às vezes, um dia, eles se dêem que toque. Você pode falar um pouco mais para os nossos interpretações? Desculpa. Minha desculpa para os nossos interpretações. Eu tenho essa tendência. desculpa, eu tenho essa tendência. Então, você realmente se sente que você tenha um conteúdo visual para o seu vídeo. Nós temos uma ideia do texto e a qualidade, as pessoas certas e as perguntas. o mais importante, a edição. Temos que aprender com o celular, como editar. E é definitivamente um custo. outro desafio é a produção. É usar os vídeos. Como fazer que seja mais fácil. Vamos ver o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. Ter tipo de produção. Então, abrir a discussão. por final, entender qual é a importância desses vídeos, o impacto eles causam na vida dessas mulheres. E elas amam as recetas. Elas têm que fazer todas. E nós temos a realidade de que as crianças em casa geralmente não querem comer isso. Tudo ou aquilo. Então, essas receitas são diferentes. Nós precisamos do marketing também. E, de repente, saber o que nós vamos fazer, na verdade. é um desafio porque é muito importante comunicar sobre esse tipo de problemas, de problemas, mas se nós trabalharmos da maneira certa, utilizando esse tipo de recurso, a mídia e o trabalho das mulheres aprendendo aos poucos a continuar isso por meio de todos os canais que nós temos. Espero que isso pode me ajudar. Muito obrigada, Luana. Muito obrigada a todos. Nós estamos na terceira agora. Vou falar com a Cristina. Participantes, por favor, escrevam perguntas para os nossos participantes porque nós teremos alguns minutos. Então, vou passar a palavra para a Cristina. Essa é uma das fotos das mulheres interagindo com base em jogos, na verdade. criando esse tipo de conectividade e também nesse projeto. nós estamos também muito preocupados em relação ao conhecimento e gerações. E também a primeira foto em que cinco pessoas estavam conectadas na área rural, mas as gerações anteriores tem alguma parte na arquitetura. Pelo menos três pessoas da família estavam conectadas à arquitetura, que tipo de conhecimento e valor e elas estavam passando para as próximas direções. Agora nós temos outras iniciativas. eu não sei a palavra nós estamos tentando na verdade trabalhar com essas famílias que têm pequenas pequenas plantas e estão nesse método de gerações. Emmett, por favor, você gostaria de compartilhar as suas histórias? Sim. Apesar de não existir ainda agroecologia na Turquia, nós temos uma agricultura urbana e que é semi-independente e que também existe na forma de cooperativa. Falando da região mediterrânea, existe uma cidade chamada Mersin que têm liderado esse projeto e eles estão ligados às atividades da universidade. eles iniciaram o co-op eles começaram com uma ação independente em Mersin e fizeram essa plantação no meio da cidade. que tem um tamanho de mais ou menos quatro hectares e começaram a vender a sua produção fizeram uma loja e começaram a ter uma cooperação também de outras pessoas. uma das mulheres ela vende os seus produtos mesmo com pouco dinheiro começou a vender os seus produtos inclusive o mel e isso há 30 anos atrás era impensável vender diretamente os produtos conseguir isso de várias formas é muito bom isso em alguns momentos foi muito importante porque hoje há muitas cooperativas na Turquia e as mulheres estão achando os seus espaços públicos as suas presenças no espaço público elas estão fazendo uma rede de comunicação entre si especialmente com relação aos seus próprios produtos elas estão procurando aprender como fazer o marketing deles e para isso precisam de uma verba também que seja mais diretamente voltada para isso e eles precisam ter elas precisam ter os produtos corretos para fazer esse marketing essa venda dos produtos aprendendo a falar dos seus próprios produtos fazendo o próprio marketing muito obrigada emet isa você pode por favor compartilhar a sua história de inspiração e aos participantes se vocês não gostariam de ter compartilhar as perguntas conosco sim nós temos duas imagens aqui algumas redes alguns espaços para mim são inspiradores para para mim são as ganadeiras que são mulheres ganadeiras que são mulheres agricultoras e pecuaristas é uma história que me inspira porque elas trabalham isoladas de todo o mundo e elas conseguiram fazer uma rede entre elas de apoio mútuo uma rede de mulheres que começou com um grupo de whatsapp mas continua crescendo e encontraram um espaço para se encontrarem algumas vezes por ano e encontraram canais para se comunicar para saber como é que cada uma está isso é um espaço de cuidado também entre elas e também se converteu num espaço político para que elas se tornassem visíveis um espaço potente elas estão conseguindo isso mas elas precisam gerar os seus próximos espaços porque não se sentiram pertencentes em outros espaços elas não encontraram outros espaços mistos por exemplo onde elas se sentiam representadas isso para mim é inspirador porque elas conseguiram criar o próprio espaço um outro espaço que para mim é inspirador é uma um festival que se chama queer e que celebra as diversidades sexuais é um festival eu acho que esses espaços de celebração são importantes é uma maneira que nós temos de nos tornar visíveis todos nós e se celebrar é importante tanto as pessoas binárias quanto as não binárias todos isso é muito importante é muito potente muito inspirador e aí eu queria compartilhar isso com vocês também muito obrigada eu gostei dessa concepção de queer festival Laura por favor só para recomeçar onde começamos os vídeos e as mulheres isso é eu fico muito entusiasmada por exemplo a história das receitas dos vídeos das receitas foi muito importante porque colocar esses vídeos no youtube foi importante para todas elas nós conseguimos atingir 300 pessoas mas também fomos capazes de identificar outras mulheres para continuar os vídeos que foram muito inspiradores essas mulheres trabalharam como um time elas se tornaram amigas os filhos se tornaram amigos Laura desculpe você pode por favor falar um pouquinho mais devagar desculpe só para nossa interpretação obrigada esse slide é uma sessão que foi feita por uma ONG que é parceira nossa nós temos uma uma lei de distribuição de uma lei cooperativa e nós estamos tentando mudar isso de distribuição de pesticidas e no contexto egípcio nós estamos tentando responsabilizar essas empresas com relação ao uso de pesticidas nessas terras usar a estrutura legal daqui eles é muito difícil as pessoas precisam trabalhar juntas quando a gente vê um um grupo pequeno trabalhando nisso elas sabem que nós vemos que elas podem trabalhar em conjunto e decidir como vão fazer isso em conjunto isso para mim foi incrível ver porque eu nunca entendi como que você pode estabelecer salários e estabelecer isso de forma coletiva num grupo e as mulheres estavam entusiasmadas e nós continuamos a fazer essa construção coletiva de cozinhas coletivas sim isso tem sido de uma grande inspiração para mim e com esse trabalho voluntário de mostrar para elas que agora elas podem focar nesse trabalho conjunto e podem continuar o trabalho de forma comunitária obrigada muito obrigada todas as suas histórias são incríveis muito obrigada muito obrigada por compartilhar conosco agora nós vamos começar a sessão de perguntas e respostas e nós temos aqui uma e se você não se importar eu vou começar com a Cristina porque é a pergunta para ela Cristina para você quais são os instrumentos que você tem encontrado como úteis para fazer esse trabalho o que o que tornou fácil você fazer isso nada a gente sabe o que é o que é então algumas das das redes sociais que nós estamos usando. Nossas fotografias, os históricos, gostam muito de fazer isso. Eles gostam bastante de cantar também. Então, a questão visual é muito mais fácil para elas do que nós temos muito bem as práticas. Por exemplo, de costura, que elas gostam bastante. Também é uma experiência muito grande e está muito útil para elas. Aqui eu gostam de entusiasmo, que também foi muito grande. Eles gostam bastante de mostrar para elas que estão fazendo. e eles sempre gostam de mostrar a todos que estão fazendo. Eles sempre queriam mostrar que elas estão fazendo o livro e a atividade. eu acho que é suficiente para o trabalho da pergunta. o que tem feito com a especialidade de contato? eu acho que algumas outras pessoas que estão fazendo e então é necessário para fazer com que mais mulheres têm os projetos. Temos que ser de continuar, não abandoná-las por mais longos do que geralmente é possível. Obrigada. Muito obrigada. Laura, e agora a pergunta para você é Laura, a questão para você qual foi a reação das mulheres? Qual foi a reação das mulheres em relação às mudanças que ocorreram enquanto você trabalhou com elas? Outras estão, as mulheres estão há 10 anos, outras estão mais recentemente estão mortas. Tem muitas mudanças há mais tempo, então continuar como Cristina disse, sempre ir lá e fazer com que elas interagam com outras pessoas. No começo elas são bem distintas, mas logo depois a gente coraja esse tipo de engajamento por parte delas em algumas outras coisas como o pagamento ou algo do tipo de forma a nutrição e depois fizemos isso com a equipe na cozinha. nós temos o programa e você é o tipo de ponto clínico aqui. Nós temos velas e fazemos as pessoas que estão chamando a chave. Então, não é só a gente, também é sobre as mulheres. Quando você tem aquele tipo de dificuldade, a reação delas é incrível, nós não poderíamos imaginar isso há 10 anos. projetos e o speech has to be that's right? Então, eu vou perguntar a Emmett para comentar uma questão da aula. Qual a parte das críticas que você recebe? e de onde vem os suportes para o seu trabalho? Eu sou uma investigadora independente. Eu não sou para nenhum instituto. Minas críticas em... A maior parte das críticas é o que você recebe com o feminismo com as raras mulheres. Como politizar mulheres é importante para mim. Ainda que esse tipo de crítica é importante também porque também tem força. Especialmente em Brasil. Basicamente eu recebo a população como as mulheres são justificadas e a questão social. Principalmente nas cidades brais contas sociais. Então, nós temos todas as normas sociais. não realmente espaço para as veiras, elas podem ser mais buscas. fazer as vozes mais O gênero é importante. O gênero é importante. O gênero, o gênero, o gênero, o gênero. O gênero é importante. 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 Então, é um espaço que temos a oportunidade de... Vou tentar compartilhar, na verdade. É para inspirar esses espaços. Serve para o Brasil. Para gerar espaços similares, onde temos contato com as pessoas. O gênero é importante. 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 Temos que viver em um mundo mais aberto. Mas a sua pergunta foi se foi mais difícil ou mais fácil. A sua pergunta era se é mais fácil ou mais difícil. A pergunta é se é mais fácil ou mais difícil. A pergunta é por quais mudanças vocês podem ver. No novo gênero. A pergunta, na verdade, é quais muitos trabalhos são? A gente que tem mostras doям. A gente que vê os dados conectados com o real. preocupados com o que eles estão comendo os dados que tem a gente na natureza não, mas ao mesmo tempo eles estão preocupados com o que está acontecendo na área geral eles estão muito mais longe da realidade das vendas o que você pensa? quais mudanças você vê? na geração eu acho que a China ficou muito bem bem desconectadas com a sociedade mas tem algumas mulheres que estão procurando como processar a comida como processar as coisas e na verdade as suas terras companhias ou hidroeléctricas companhias companhias são bem ambiosas para aprender sobre isso é bem difícil na verdade por causa das normas culturais também 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 na questão LGBT a questão do gênero também é especialmente nessas áreas e na Turquia e na Turquia então tudo isso está vindo está vindo da da geração nova Muito obrigada Emmett Isa Bom, eu acho que aqui o que a gente está percebendo é que nós somos as netas na geração dos meus padres a maioria do meio rural com relação a outros países com tentar resgatar aquilo que muitas vezes não se não se dá valor porque o que é bom está em outro lugar não está no cão do campo nós sentimos que há uma uma geração mais jovem que quer voltar ao campo voltar contra o relógio e quer compartilhar os espaços com os avôs e as avós compartilhar conhecimento com eles que são pessoas que já estão quase indo então é correr contra o relógio então há um interesse que estamos buscando como ter esse conhecimento eu acho que é importante conhecer o o que acontecia antes e como nós nos adaptamos a isso é um um pouco frustrante que a gente se dá conta dessa rede e do conhecimento que nós podemos perder da ecologia antiga Laura sobre você eu faço minhas as palavras da Isa algumas das mulheres que nós trabalhamos são as crianças os pais dela os avós delas e essa dificuldade das crianças provarem a comida dos seus ancestrais elas não querem elas têm uma resistência é delicioso mas não é educado fazer isso a gente tem que provar essas comidas e é interessante como essa geração lida com isso no final do dia eles precisam alimentar os filhos e aí os filhos querem hambúrguer é difícil esse aspecto nós temos que abrir essa discussão para falar nós precisamos terminar agora mas eu gostaria muito de acreditar agradecer todos vocês por estarem aqui por terem vindo aqui a discriminação é uma questão a invisibilidade é uma questão e isso está se tornando cada vez mais presentes nos projetos nas iniciativas e vocês trouxeram histórias diferentes de trabalhos importantes que tem sido muito importantes que estão fazendo muito obrigada por terem vindo alguém quer falar alguma coisa não eu gostaria de agradecer a todos os presentes a todos os palestrantes os nossos intérpretes que voluntariamente estiveram aqui hoje muito obrigada por terem todos compartilhado as experiências de vocês eu eu gostaria agradecer todos os que estão tornando possível esse encontro que são quase invisíveis e eu espero que todos tenham gostado e aprendido hoje não é ainda o dia da mulher mas nós estamos conversando bastante sobre as mulheres então que todos tenham um lindo dia da mulher no dia hoje muito obrigada